É isso aí, turma, estamos aqui na Avenida Bandeirantes Tô indo ali pegar a Lesse, que é a minha cachorrinha Tô indo ali na clínica veterinária Ela passou mal ontem, teve 41 graus de febre E agora eu tô indo ali pegar ela pra ir pra casa Graças a Deus ela já tá melhor Hoje o Campo Grande tá nublado, já choveu Agora tá tampando tudo de novo De janeiro é assim mesmo Estamos a borda aqui do Azira Vamos ali pegar próximo da exposição Nessa colina Tô indo lá O campo grande neste momento está fazendo 27 graus, agora são 2 horas e 10 minutos. A CIDADE NO BRASIL Vira ali o cara entrando contra mão ali, o cara tá muito louco Tem uns caras que viajam na maionese nesse trânsito Não sei se quero estar bem no porto E estamos aqui de volta, peguei a minha cachorrinha, tirei ela ali da clínica, graças a Deus está tudo bem com ela, ela já está aqui comigo Agora vamos passar ali na farmácia, para comprar o remédio dela, ela ficou ruim por causa do carrafato que ela pegou, agora é tratar com antibiótico por 28 dias Não é Lex, vai ficar boa né, vem, vem para cá E agora aqui em Campo Grande caindo uma chuva E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.